O idoso de 90 anos foi atendido pelos médicos do SAMU. Ele teve ferimentos leves, mas por causa da condição de saúde, foi levado para o HBS. Ele foi atropelado por uma moto na faixa de pedestre, entre as avenidas Rio Branco e Presidente Itamar Franco, um dos principais cruzamentos de juiz de fora. O detalhe é que, de acordo com o motociclista, o sinal estava fechado para pedestres. O sinal abriu, eu cortei a avenida Rio Branco, quando tinha um senhor olhando para o alto, no meio da travessia. Simplesmente abaixou a cabeça e saiu em disparada para atravessar. Eu fiz o que eu pude, mas não consegui evitar a colisão. A ocorrência chama a atenção para o número de idosos atropelados em juiz de fora. Só esta semana foram oito casos. No fim de semana, um homem de 71 anos foi atropelado por uma moto em cima da faixa de pedestre. A câmera do circuito interno registrou o momento. Ele foi atendido, mas morreu a caminho do hospital. O caso foi na avenida Rio Branco. Nesta outra ocorrência, um idoso foi atropelado numa faixa de pedestre por um táxi no Parque Alfred, no centro da cidade. Ele teve uma fratura exposta na perna, mas foi levado consciente para o HBS. Apesar dos flagrantes, a Polícia Militar de Trânsito afirma que o número de atropelamentos de idosos diminuiu. Foram 61 ocorrências entre janeiro e agosto de 2012. Neste ano, no mesmo período, 40 pessoas com mais de 61 anos foram atropeladas na cidade. A gente se dá para algum período do mês, onde os idosos saem para receber seus pagamentos de aposentadoria. E muitas das vezes, esses idosos, eles vêm sozinhos para a cidade. E a gente tem que considerar que o idoso, ele perde um pouco, com o passar do tempo, perde um pouco a percepção de distância, né? Às vezes tem pressa de retornar por algum motivo, aí não utiliza a faixa de pedestre para fazer a travessia. E não é difícil registrar um flagrante de um comportamento de risco. Foi no centro da cidade, bem perto do cruzamento, onde o idoso de 90 anos foi atropelado. A senhora não tem medo de atravessar fora da faixa? Eu tenho, mas eu estou atrasada para ir para um médico com meu pai e não teve jeito de passar em outro lugar.